Bom gente, eu quero que você anote os ingredientes do nosso bacalhau com natas da Imbaúba. Para o nosso bacalhau com natas da Imbaúba, você vai precisar meio quilo de bacalhau dessalgados, meio quilo de batatas cortadas em cubos e fritas, uma cebola picada, três dentes de alho picados, meio pimentão cortado em cubinhos, três folhas de louro, meia xícara de óleo de oliva, uma colher de manteiga Imbaúba, uma colher de amido de milho, uma xícara de leite, um pote de requeijão Imbaúba, 300 gramas de nata Imbaúba, noz moscada a gosto e 100 gramas de mussarela Imbaúba já ralada, sal, pimenta do reino a gosto e o cheiro verde também a seu gosto. Anotou os ingredientes? Está bem fácil de fazer, é uma receita fácil. Gente, já vou falar o procedimento? Isso aqui não precisa estar te mostrando, a gente te explica, você entende e faz. O bacalhau, eu deixei ele de molho de ontem para hoje, geladeira com água gelada, troca água várias vezes. Coloquei uma água para esquentar hoje, coloquei esse bacalhau dentro da água quente, já retirei, passei para água fria novamente, sempre trocando. Tem um bacalhau que está dessalgado. Não estou utilizando sal na minha receita, vou utilizar só se realmente precisar, porque sempre fica um resíduo de sal no ponto para você poder trabalhar com o seu bacalhau. E vamos começar então. Eu já vou pegando o meu azeite de oliva, que azeite de oliva com bacalhau é um casamento perfeito. Você deve estar preparando para fazer essa receita, né? E vamos colocar já, vou tirar o nosso, o nosso queijo em baúba aqui, que é uma maravilha. Vamos já, está aqui, ó. Estou colocando a cebola já para fritar, para dar uma fritada, a panelinha já estava quente. Cebola, gente, fundamental nas receitas. Alho, fundamental nas receitas para você fazer. Então, não desperdice, coloque, não jogue fora. Às vezes está na geladeira, você pega o alho, pica ele, soca ele, põe ele em um potinho com um pouquinho de sal e óleo, e pode guardar, você tem alho pronto na sua geladeira. Não deixa perder. As coisas estão com preços assim, altos, né? Para você não perder produto nenhum. Olha só. Eu gosto de utilizar qualidade, né? E quando tem qualidade, você tem, você tem aí, qualidade no servir, qualidade de colocar na mesa. Ok. Vamos colocar o nosso bacalhau. Que beleza, né? Eu não economizo não, gente. Eu coloco mesmo. Você vê que ele está desfiadinho? Pode desfiar com a mão, mão higienizada. É certinho, olha só. Já vamos começar a nossa mistura. Aqui eu tinha as colheres de pau também, para ir misturando. Bacalhau, gente, você tem que estar atento para não estar salgado, tá? Aí ele está bem no ponto, fazer aquele procedimento que eu falei. Aí aqui no jeito, esqueçam o sal, por favor. Já vamos colocar. Esse pimentão é para dar realmente uma cor e um pouquinho de sabor. Por favor, aqui. Colocamos, mexemos. Daqui, gente, sai um excelente arroz com bacalhau também. Você pode colocar esse bacalhau aqui, que nós já colocamos sal e alho. Colocar em uma outra panela e fazer aquele delicioso arroz de bacalhau. Pode levar ao forno também, com queijo da embaúba. É fantástico. Coloca por cima gratina. Ou se tiver um maçarico, maçarica aí. Aqui já está no jeito. Eu até vou dar uma provada. Olha só. Bom de cozinheiro, né, gente? Você pode dar uma... Importantíssimo tirar o sal, viu? Vem para cá. Dá até para comer dessa forma aí, de tão gostoso que está. Bom, gente, vamos começar agora o nosso creme de nata. Para a gente poder colocar na forma e não economize para você comprar bacalhau. Se eu compro pouquinho, não fica bom. Um bacalhau com nata tem que ter bacalhau, tem que ter a boa nata na sua mesa, tá? Para você poder aproveitar o produto. E eu já estou colocando aqui, a minha manteiga da embaúba. Vamos colocar... Hum, que delícia esse bacalhau, gente! Um pouquinho de azeite, para não queimar a manteiga. E olha só. Vai mexendo. E vamos colocar o nosso leite com amido. Oh, delata! Prontinho, dissolveu aqui. Que beleza! Leite com amido. Deixa dar uma engrossadinha. Eu vou engrossar aqui e já vou voltar. Estou indo para os comerciais, volto já. Para a gente montar isso aqui, para você ver que beleza de molho de nata. A gente já volta. Mas agora eu começo a colocar os produtos qualificados para o nosso creme de nata. Olha só. Olha a cremosidade dessa nata, gente. Olha isso. Eu já vou colocando aqui na panela, ó. Olha só. Olha que espetáculo de nata. E aqui a gente já tem que ir mexendo, tá? Coloca-se a nata. Você imagina como ficará o nosso bacalhau com essa nata aqui. Colocamos aqui. Pegamos a nossa colher e vamos trabalhar. E aqui vai mexendo. Deixa a nata se juntar ao que nós temos aqui. E olha só. Vou para o meu requeijão Ibaúba. Vou te mostrar também que qualidade. Olha só. Olha. Gente, produtos qualificados, receita qualificada. Sem medo de ser feliz. Olha só. Eu não economizo não. Olha. Viu que maravilha? Mais um pouquinho para dar alegria em quem vai comer. Vou utilizar uma colher aqui para não sobrar nada. A gente utilizar toda essa maravilha. Olha só. E a gente retorna. E a dica é ir mexendo sem parar, tá? Até dar o ponto que você queira, como esse meu aqui. Olha o creme. Eu quero um creme. Um creme de natas eu estou falando para você. Vamos começar a montagem do prato? Vamos lá. Aqui eu tenho uma forma. Não precisa colocar muito não. Só para o bacalhau não ficar perdido aqui embaixo, né? Tem essa delícia aqui. Vamos. Olha a dica. Não precisa colocar o noz moscada em toda. Todo o creme. Vai colocando nas camadas. E aí. A gente vai colocando o bacalhau. Não me economize que eu coloquei bastante aqui. Olha só. Um pouquinho mais aqui. A gente gosta de... E agora? A nossa batata frita, gente. Essa batata aqui eu cortei ela em cubinhos. E fritei ela no óleo bem quente. Fui tirando. Não economize não. O que você está achando do prato? Delicioso? E agora... Nosso creme de natas. Esse aqui é um prato que fica cremoso, gente. Não é aquele firme. Você tem duas opções. Você pode levar no forno. Ou você pode maçaricar. Como eu vou fazer. Que beleza, hein? Vamos colocar para cá. Tenho aqui o nosso queijo ralado da Embaúba. Vamos cortar aqui. Abrir ele. Excelente. Que qualidade, gente. A gente não fica nem escolhendo. Abriu, está utilizando. Olha só. Vou pegando aqui. E assim finalizamos com o queijo. Está bonito, não está, gente? Utilizando produtos aí da Embaúba. E agora... Vamos maçaricar, gente. Gente, está ficando muito bonito. Muito cheiroso. Vocês vão ver a cremosidade. Imagina um bacalhauzinho. Está pronto aqui. Está maravilhoso. Não pode queimar. Quer levar ao forno? Por favor. Vou trazer para cá. Lembrando você, gente. Que a semana que vem. Nós temos receita aí da Mércia. Ela vai vir fazer uma receita com a gente. E ela vai fazer um fricassé de frango. E vai fazer pavê de doce de leite da Embaúba também. Você vai gostar. E agora eu finalizo aqui. Olha só. Colocando umas pimentinhas delicadamente. Completando aqui. Para ficar bem bonito o centro aqui. Com uma delicadeza vermelha aqui na ponta. Olha só como ficou bonito. E aqui tudo pronto. Você viu que ficou bonito? A imagem aqui com essas pimentinhas. Claro, se você quiser decorar com frutas, fique à vontade, né? Estou dando a dica desse bacalhau com natas para você fazer aí a sua comida. Gente, é cremoso. É creme. É o que eu quero. Vou tirar um pedaço aqui. Esse é o resultado. Olha o queijo. De requeijão e nata. Olha só. Eu não vou servir muito, não. Isso aqui é para você degustar com a família. Olha só. Nata em baúba e requeijão cremoso da em baúba. Dá nesse resultado aqui. Vou te falar de sabor. E o queijo em baúba ralado também. Eu modifiquei, coloquei o maçarico. Olha o tamanho da garfada. Senhoras e senhores, se vocês fizerem o prato com esses produtos e utilizando a maneira que eu ensinei a fazer, vocês estão com o prato pronto para ser sucesso na sua mesa. Tá bom? Tá uma delícia. Super cremoso. Os produtos da em baúba realmente tem uma qualidade indiscutível para você fazer a boa comida. E eu estou dando esse aval aí para vocês. Procure os produtos da em baúba e façam a sua comida sair com sucesso. Tá bom? Eu continuo comendo, vou me despedindo de vocês. Vou almoçar por aqui, que hoje é dia especial. Tem bacalhau com natas. Em baúba, é claro. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Márcio Pérez, isso aqui está uma delícia. Tá diferente. Olha só. Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto